Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos recordar rapidamente o nosso primeiro vídeo-aula sobre o conteúdo do segundo trimestre, que é sobre política, economia e marketing no esporte, e depois vamos dar continuidade a essa nossa sequência aí. Lá no comecinho eu passei um vídeo introdutório, só para vocês começarem a sentir o que seria o segundo trimestre em relação às questões dos conteúdos teóricos. Para a primeira vídeo-aula específica desse conteúdo, nós tivemos que voltar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a Antiguidade Clássica, conversar como surge, por exemplo, a ideia e como já no surgimento dessas ideias de movimentos esportivos globalizados, elas já começam a ter uma ligação, mesmo local, mas ter uma ligação política, econômica, ter uma ligação social para as pessoas. Lembram que nós falamos sobre as Olimpíadas da Antiguidade Clássica, as Olimpíadas gregas, e como tinha essa finalidade de aproximar o povo da língua grega, o povo da cultura grega, protegendo, assim, de certa forma, trocando experiências e protegendo a estrutura geográfica que eles tinham naquele momento? Mesmo sabendo que os povos gregos se odiavam, viviam em cidades-estados, Atenas, Esparta, entre outras, e se odiavam, não se gostavam muito. Mas eles paravam tudo por uma questão religiosa e participavam das Olimpíadas. Ali trocavam experiências, faziam comércios, então tinham uma função política social também. Quando a gente pensa na relação de esporte hoje e ao passar dos tempos, a gente sempre tem que lembrar que o esporte sempre teve ligado, ou principalmente essas práticas de grandes espetáculos de arena, sempre estiveram ligados a questões econômicas. Um exemplo clássico, por exemplo, é que até o século V, o Império Romano que dominou o mundo conhecido até o século V, nós tivemos a construção de grandes arenas, que eram os coliseus. A ideia dessas grandes arenas também tinha uma função social. Elas não eram só para uma relação de espetáculo. O próprio aspecto de formar um espetáculo é uma válvula de escape para a população. Assim como, por exemplo, o carnaval, grandes festas populares, são válvulas de escape social para as pessoas. O esporte também é. De certa forma, viver em sociedade é tenso, é preocupante, gera ansiedade, gera nervosismo. Então a sociedade cria mecanismos de escape. É claro que nós sabemos que, de certa forma, esse ou aquele governo acaba se utilizando de certos mecanismos, como o caso do esporte ou de outros mecanismos de interação humana, para tentar negociar e vender os seus ideais. Isso também aconteceu, por exemplo, no Império Romano. A utilização, por exemplo, dos grandes jogos de arena era uma forma, queira ou não, era uma forma de distrair a população sobre problemas básicos da sociedade romana da época. Como, por exemplo, saneamento básico, que não era algo bom, as questões relacionadas à alimentação, as questões territoriais. Era muito fácil utilizar-se desse mecanismo de entretenimento para diminuir essas tensões de revolta populacional. Naquele momento, opa, tinha um espetáculo lá. Então todos vamos assistir um espetáculo. E ficavam como nós ficamos hoje, após um espetáculo de futebol. Ficávamos discutindo sobre essas relações. Ficávamos semanas discutindo sobre quem tinha ganhado de quem. Claro que as relações, ou seja, os princípios de ideia esportiva eram uma coisa meio arcaica. Era muito ligada às questões da morte, dessas coisas mais viscerais humanas. A morte, a gladiação, animais que comiam pessoas. Morte de cristãos, que eram jogados na arena para servir de alimentos para os leões. Então essas coisas chamavam a atenção daquele povo. Era um povo muito mais ligado a essas questões de morte, viscerais, que eram característicamente as coisas que aconteciam naquela época, até o século V. Uma das coisas que eu chamo a atenção de vocês é que nesse período, e é historicamente lembrado, vocês já devem ter estudado isso nos anos anteriores em história, criou-se uma política, então. A política chamada Política do Pão e Circo. Gravem isso por gentileza. Até pesquisem se vocês quiserem. Política do Pão e Circo. A Política do Pão e Circo denota justamente isso que eu estou falando para vocês. É um tipo de política que foi usada já naquele período com o objetivo de acalmar, de apaziguar as situações sociais sofridas na época através da utilização de jogos de arena ou de grandes espetáculos de arena. Basicamente, no período do Império Romano, aconteciam os jogos de gladiação e isso era o circo, isso era a beleza, o que as pessoas iam assistir. E ao mesmo tempo, às vezes, o imperador, para mostrar justamente essa coisa de como ele amava o seu povo, esse populismo que existia na época também, ele jogava pão e alimento para as pessoas que estavam ali assistindo. Então, aclamava duas situações fundamentais humanas, que é esse desejo e essa vontade por questões viscerais, como a morte, por exemplo, como o espetáculo, e outra coisa fundamental para o ser humano, o alimento. Então, essa ideia de política do Pão e Circo e essas arrecadações milionárias que acontecem na relação do esporte hoje, elas não são hoje, elas já são aspectos históricos, elas são contadas por uma relação de pensamento histórico social-humano. A gente vai discutir elas hoje com um pouco mais de clareza, para entendê-las um pouco mais, com mais clareza. Bom, dito isso para vocês, entendendo essas relações sociais e econômicas que envolvem a questão estrutural do esporte, todas as manifestações humanas atuais que estão ligadas à questão esportiva, elas têm um quê ou uma ligação com essa ideia política, a política do Pão e Circo. Quando a gente pensa, por exemplo, imaginem agora, vamos fazer um trabalho mental, nós aqui, imaginem na cabeça de vocês, que vocês provavelmente já viram, imaginem pensando no que vocês viram pela televisão, ou se alguém já teve a oportunidade de ir até Roma e ver o Coliseu, imaginem na cabeça de vocês o que vocês já viram, imaginem o Coliseu, pensem no Coliseu, uma coisa de arena, uma arena, no centro você tem lá um espaço onde as pessoas acontecem a degladiação, aconteciam os rituais de gladiação, e as pessoas todas em volta assistindo. Agora, da mesma forma, pensem arquitetonicamente, o que muda, por exemplo, os grandes estádios de futebol, os grandes estádios de vôleibol, esses estádios como o Maracanã, o Maracanãzinho, entre outros, o Pacaembu, entre outros estádios de futebol. Essa ideia central, gente, de teatro de arena, essa ideia central e fundamental que foi estabelecida lá no Império Romano até o século V, ela está sendo propagada até hoje, porque há uma necessidade humana sobre entretenimento. Então, lógico, nós não temos mais a degladiação, nós não temos gente matando gente ali, mas nós temos a relação ideológica fundamental, que é um vencedor e um perdedor. Ok? Essa relação de vencidos e derrotados, vencedores e perdedores, quando não mais um empate, mas principalmente sobre essa relação de vitória e derrota, gera a polêmica, gera a ideia de discutir, meu time ganhou, meu time perdeu. Essa ideia fundamental de base que tem, por exemplo, a relação do futebol ou de qualquer outra modalidade esportiva, meu país ganhou, essa ideia gera para nós uma relação de satisfação social que é muito humana, que é fundamental, que é necessária. O que nós vamos discutir sobre a relação, além dessa questão de necessidade, que é fundamental, que é belo, uma outra relação fundamental que acontece também, que são governos ou que são sistemas políticos utilizando-se da prática esportiva, utilizando-se de mecanismos esportivos ou de outras manifestações coletivas do ser humano, que fazem parte de um conjunto de ideais físicos desenvolvidos pela relação da aptidão física humana, como esses sistemas políticos ou esses grupos políticos se utilizam dessa prática para vender uma certa ideia social, uma certa ideia de conforto social, de vida social e de cultura. Tudo bem? Na próxima aula, então, nós entramos mais nessa questão. Eu vou me utilizar, sim, de eventos históricos das Olimpíadas, não é necessário, não é tão necessário que vocês gravem momentos específicos históricos que eu vou citar para vocês. Mas é importante que vocês tentem entender que no decorrer do processo histórico e dependendo da situação social, histórica vivida na época, as coisas aconteciam de uma determinada forma. Coisa que muito tempo depois a gente consegue entender e ver essa estrutura mais massificada de uma forma um pouco mais inteligível, uma forma um pouco mais compreensível para nós. Tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, cuidem-se.